Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais vizinho, mais vizinho, mais vizinho, querido One Piece, né cara? Desculpa essa seriezinha, né mano? Sim, cara, vamo lá pra mais um EPzinho, né cara? E Ace foi de Bez, hein mano? Foi de comes e bebes, né cara? Que situação deplorável que passou Ace, né mano? Todo mundo indo embora, correndo, filho. Ah, o sacrifício do Barba Branca. E o Ace vai lá, não aguenta duvidos, meia dúvidas de palavras, filho. É foda. Pagando a gente clara no vídeo pra deixar aquele likezão. Não se inscreva aí embaixo do canal, ativar o sininho, como é importante, também quero impressionar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, quem puder se tornar um membro vai ajudar demais. Vai ter acesso aí a mais de mil vídeos exclusivos. Tudo do canal de forma antecipada, incluindo One Piece, vale muito a pena. Pra todos aí que são membros do nosso canal, valeu pela força. E cara, bora lá? Bora, mano. Mano, é que é chinesinho então e let's go. Ok, cara. Vamo lá então. Um, dois, três, vai. Cinco, seis, sete. Mano, eu ia falar que talvez tenha dúvida se o Ace morreu ou não, mas aí o nome do episódio é Ace Morre no Campo de Batalha. A Dragon Ball, tá ligado? Os caras já... É, pegaram a inspiração, né? É. Foi a maior rombo que o cara fez. Olha aí, mano. No meio do peito, né filho? Não. Pode saber aí, mano, que... Ah é, teve um comentário falando que tipo, o Barba Branca já não conseguia mais usar o Haki pra fazer igual que o Luffy fez, tá ligado? A idade tinha batido muito forte? Não, ele já tá velho. É, foi o que eu falei, a idade tinha batido muito forte, então. Ah, tá. Eu não tinha entendido. Morreu, mano, morreu. Porque, mano, agora... Pra pensar, mano, além do cara enfiar o braço dentro dele, mano, tava com lava, filho. Sempre engolava dentro, por dentro, mano. Tá. Já queimou tudo ali, mano. Não tirava o Gama do Marco ainda. Não vão tirar, mano. Vão nerfar o Marco até acabar esse arco, mano. Apesar que o Barba Branca aguentou um socão do Magma Main, né, velho? É, mas não fez isso nele, né? Agora, olha lá, tá vendo aí? Os caras vão voltar pra trás. Ai, cara, o Ace põe a vida dele em risco, põe a vida dos companheiros dele em risco. Mano, por que que não dá... Não dá pra cortar o braço dele, não, velho? Ele não regenera com a Fênix, não, cara? Nossa, é verdade, hein? Arranca essa mão, tá ligado? Ó, lembraram do Mistatria. Só lembra quando é conveniente, né, velho? É foda. Então. 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 Caramba. Toma o Mício. Mano, ele filmou ainda, né, a morte dele, né? Filma. Ah, mano, o cara é a própria magma, mano. Você acha que essas pôs vão fazer efeito nele, né? Esses caras aí, né, mano? Não vai dar nem dano nele, mano. Ah, dano vai, né? Não sei se eu cheguei a comentar com você, ou se você que leu isso, mas, tipo, nenhum dos comandantes bate de frente com os almirantes, tá ligado? Olha lá o buraco que eu fiz. É, eu vi também esse comentário, eu vi. É, eu acho que elas tá pra ser o Marco mesmo, né, mano? Mas, pelo visto aí... Ah, nem ele, tá ligado, então. Ah, será que o Marco não peitava um... É que eu não sei quem fala quem que é o mais fraco, né, dos três, né? Eu sei que o Akainu é considerado o mais forte, né? E eu não sei, depois entre o Kizaru e... Eu acho que o Kizaru que é o mais forte, não é? O da luz. Acho que não, mano. Acho que, tipo assim, teoricamente era pra ele ser o mais forte, mas, tipo assim, como ele é mais... Ah, tô de boa, pá. O Akainu acaba sendo mais, né... E vai dar mais um, filho. Que é pra estragar o velório, mano. Ai, olha aí, mano. Aff, mano, não tem ninguém, cara. Nossa. Mano, não tem ninguém pra ajudar, né? É muita agonia, cara. É muita sofrência, velho. Olha o Jim, velho. Jim, bem, mano. Caramba, e ele é, mano. Ele tá fora da água, pá. O Jim, bem, é muito foda, né, cara? Puta que pariu, velho. Esse Jim, bem, é muito foda, mano. Ele é. Ele vai ter diferente. Maria, agora, hein? O GARP aí, não, mano. O Kiko vai pra qual lado o GARP fazer, mano? O Kiko vai aprontar, velho. Olha lá, ele sabe, mano, que se ele perde... Mano, o Sengoku, o Sengoku sabe que se ele perde o GARP, mano. Se o GARP não tá de lado aí, filho. Ah. É, rapaz. Eu queria ver ele em ação, né? Eu não queria, né? Mas foi muito foda, né, velho? É. Aí, soltou o rapaziada, finalmente, mano. Aí, ele sabe me bater machucando, ó. Tá vendo? Mais gente sabe o Haki aí, mano. Tá vendo? Tá vendo? Mais gente sabe o Haki aí, mano. É, ele já vai morrendo, independente, mano. Ah, que valia, pô. O cara tá sem pulmão, filho. O único que talvez poderia seria Ivankov, mano. Mas é aquilo. É o que ele falou. Isso daí só engana o corpo. Na verdade, né? Não... Não é uma cura, né? Então... Pô, e o simbolismo é que... Mano, olha isso. Arrumbou a tatuagem também, né? Que é o símbolo do árvore branco, olha isso. Foi. Esse parque já tá até sem vida, já, mano. Pra você ver como orgulho é foda, né, mano? Então... Foi por orgulho, mano. Foi. Porque ele tava, tipo... Tavam jogando o orgulho do árvore branco na lama, né? Então... O orgulho tem pro árvore branco. Não que ele precisasse o tempo todo, tá ligado? Ele podia depois atacar ele de volta, mas, né? Nesse momento aí... Olha o médico do time. Olha o médico do time. Olha o médico do time, né, mano? Então... Teria que internar ali com as pressas, mas... Botar ele em máquina pra poder fazer o pulmão... Não tem como fazer isso aí agora, no meio do campo de batalha. Então... Só tivesse se tivesse uma fruta da cura, né? Não sei se tem alguma. Não sei se tivesse uma fruta da cura, né? Era totalmente diferente as situações, mano. Então era veneno, né? Aí, no caso, não é veneno. Não sei se tivesse uma fruta da cura, né? Puta, mano. Caralho! Chega até a IPA esse bagulho, mano. O cara sabe fazer bem, né, mano? O PS sabe fazer muito bem, né? É um drama, né, mano? Tipo, ver o Luffy desesperado, né, mano? A galera ao redor já entendeu a situação, mas pro Luffy não entra na cabeça dele aqui, tá ligado? Ele vai perder o irmão. Então... Acho que pra ninguém entra de primeira, né, mano? Sempre que a... É lógico, pô. A morte é um... A gente primeiro não acredita. A gente acha que não cai a ficha de primeira, né? Até a gente entender que... Quer dizer, isso pra maioria das pessoas, né? Tem gente que não tá nem aí mesmo. Não é o caso aí, né? Mas tem umas... Pessoas, né, que nem ligam. Ah, não. É quando você tem sentimento de uma pessoa, né? Que veio falecendo. Ah, sim. Aham. É quando você tem, né? Obrigado. Isso daí o cara não tá errado, né? Todo mundo que não gostava do Roger, né? Principalmente agora que falaram isso do Ace. Se ele saísse daí, mano, ia ter um alvo nele que, meu Deus, né? Ah, mas sempre é assim, não tem jeito, mano. É. É a mesma coisa, você pode pegar o Luffy aí também, tá ligado? Até então, quanta de inimigo que eu já não tenho, mano? Que pessoa que não gosta dele, mano? Quanto mais alto você voa, mais, né? Mais gente que te inveja, pô. Cara, querendo ou não, o que o Akainu falou é verdade, mano. O Roger sonou redes piratas, né, mano? É. Sabe por que que coisou o Ace? Não foi nem o Orgulha. É porque o Akainu mandou algumas verdades ali no meio, né? Também, é. Porque dizem, né? Quando é verdade, aí que, né? Aí que dói. Não. É. É, exato. Juntou isso. Juntou, tipo, assim, que o Ace nunca teve um pai presente. Porque o Roger morreu, obviamente, né? Sempre foi criado, assim, com as pessoas odiando o pai dele, que ele nem conheceu, né? É. Tchau, tchau. QLVs. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí O cara constrói bem, né? Cara, isso daí é uma coisa muito boa Eles esperaram pra lançar o Slashback Tipo, ainda não acabou a guerra Num 100%, mas tipo Esperou passar o auge Pra lançar, tá ligado? Então é uma coisa que É, o orlo é perfeito, né, mano? Porque agora aqui É o momento de arquitetão Tá quieto, tá ligado? Tá calmo Tá eles conversando, então, mano, encaixa perfeito, tá ligado? Puta, isso é foda É isso aí, mano Aí você pica Puta, mas aí, cara Me dá um negócio, né, mano? Ver que tudo isso aconteceu pra salvar o Ace No final das contas o Ace não fez salvo, né, cara? Não Não, pior que não Se ele não tivesse sido salvo era uma coisa Não, ele foi salvo E ele fez merda É Mano, eu acho que, tipo Isso é uma parte do Desse arco que pra mim é caído, mano Eu acho que, tipo assim, beleza A morte do Ace tem impacto muito foda E o Ace podia morrer, tá ligado? Pra fazer continuar do mesmo jeito que aconteceu Mas É Essa morte dele voltando, mano O Akainu encosta nele E consegue realmente matar o Ace, tá ligado? Não precisa ele voltar pra trás Tá ligado? Porque o Akainu mexeu a cabeça dele, tá ligado? Ah, sim Ele disse que ele atacasse direto É Corta essa Essa parte de Porque quando você faz o Ace Você é burro demais, tá ligado? Você faz o Ace jogar tudo que foi feito no lixo, mano É Isso é verdade Mas, né, essa parada dele de basic Pô, é uma guerra aí Isso é uma parada que, tipo A gente já viu vários animes Quantos que realmente fizeram isso, mano? Tipo Hum Tipo Tipo Nossa, a bolinha Nossa, a bolinha Nossa, a cena do colar quebrando também As bolinhas caindo É muito da hora É Nossa, mano É muito bem feita É muito bem feita Tirando essa parte que eu falei Que pra mim é a parte que mais me desanima desse arco É muito bem feita Uhum Isso é louco É mais impactante, né? Foi aquilo Tudo que faz O arco todo Desde ele de Amazon Lily Lá, né, mano Em Pell Down Aí Bem na hora da É aquilo, né? Builda tanto E a parada, né? É, tipo assim Eu sei que é feito pra gente mostrar Que, tipo Pô, o quanto ele sente o orgulho do Barba Branca Tá ligado? Mas... O que eu falei? Podia ser feito de outro jeito, mano É Pro garpe também, né, mano? É, mano Ele viveu, pá Dois pais, né, mano? É um pai que criou Porque o garpe foi o pai do ex Enquanto ele é criança, né? Até adolescente Ele deixou o Luffy coisar ele E ele ia atacar agora o Magna, né? É, ele ia matar o Magna, cara Nossa, cara Olha essa cena do corpo caindo Sangue de tudo que é lá, Luffy Então Derraram o nome dele Olha lá Na tatuagem É isso não Mas Parece, né? Mas Eu sou ainda, né, mano? Caralho Nossa, termina com o Luffy gritando, né, cara? É louco TCP é bom, hein, mano? Hum, que é bom, hein, mano? Nossa, bom demais, mano O que eu falei? Apesar de Dessa parte não me agradar Esse arco é muito bom, né, cara? Não tem o que falar É Esse arco é incrível, mano E eu vou te falar mais também É muito bem Bem construído Essa morte do ex, mano As bolinhas caindo Tudo, tá ligado? É bem legal E é isso, né, cara? Uhum É isso, galera Agradeço no coração Pedi pra deixar aquele, Alexão Tu quer acrescentar mais alguma coisa, mano? Não Então é isso A paz é muito melhor de coração E valeu Falou Falou